Nós pertencemos a um grupo de Reaventar-se de Tradições e nós reunimos uma vez por semana, à terça-feira, com um grupo de senhoras, em que nós fizemos estes trabalhos e outros, por exemplo, de Lepinha, enfim, outras coisas. Isso nós fizemos, agora nós vendemos durante a festa e serve para... Mas vocês têm alguém na Casa dos Açores ou faz isto ou convidam artesãos para fazer? Certamente, também convidamos artesãos dos Açores para vir cá. E diga-me uma coisa, fazem isto para angariar fundos, como é que é? Sim, há alguns também para angariar fundos. Já fazem isto há muitos anos? Há cinco anos, mas já a minha amiga Belinha já está há mais anos do que é. Mais anos. Como é que tem sido a receptividade aqui? As pessoas perguntam, vão comprando, perguntam quem fez, quem não fez? As pessoas perguntam, vão comprando, nós fizemos quadros de Sistão de Cristo, nós fizemos bandeiras do Espírito Santo, cruas e sempre se vendemos. É tudo feito por pessoas lá da Casa dos Açores? Sim, tudo feito, porque estes trabalhos que estão aqui são todos feitos por mim. Muito bem. E agora, a receptividade aqui no Kennedy Park, aqui nas festas? Este ano não está muito bom, está um pouco franquinho, mas também já há muita competição, já há muitas pessoas a fazer. Mas está franquinho porque há menos gente? Menos gente, eu sei, menos gente. Menos gente. Qual é a mensagem que quer deixar ficar? Olha, que venham nos visitar, que nós estamos aqui dando um pouco da nossa cultura. Nós queremos que os açorianos também venham nos visitar, tal qual como a gente também volta de surto. Aqui estão um pouco todos de nós, um pouco de cada ilha. Faço há 28 anos isso, vim para as festas isso, todas as vezes, embora, eu gosto de mostrar os meus artigos, as cerâmicas, os bonecos de presepo especialmente, que é como você. Mas vem cá todos os anos ou não? Todos os anos. Já estou no Canadá há 53 anos e venho a essa festa há 28 anos. Como é que está o artesanato no Canadá e aqui? Como é que está? Isto está um bocadinho embaixo. As coisas que a gente fazia, o pessoal já está, já morreu, o dream, quer dizer, a obra do Senhor. Já não aparece. Já não aparece. As pessoas já estão, não é a idade que estão na sua idade. Os filhos, ainda alguém aparece. Mas o amigo Eduardo tem seguidores na sua família? Não, infelizmente, tenho um filho e duas filhas e ninguém quer saber dessa vida, deste trabalho. O que é uma pena. Exatamente. Exatamente. Tenho, porque é que é bom daquilo. O que é que você fez, já não está ninguém. E perde-se, e perde-se uma tradição. É uma tradição muito grande que, mas eu penso que em São Miguel, nas ilhas, ainda continua a tradição, especialmente com os bonecos de presepe. Eu sei que continua lá. Mas aqui, aqui não, porque os avós morreram. Os mãos morreram. Os filhos não querem. E é isso. Muito bem. Qual é a mensagem que deixa ficar aqui para os seus amigos, para a sua família, por exemplo? Ah, mas, Sérgio, aqui é filho, já, olha, gozo em vida, quem conta tempo, porque a gente vai passar muito tempo morto. Eu vou passar festas já há seis anos. Eu faço várias convites, por conta do Instituto Bairro de Madeiras, que sempre convido para essas festas. Eu faço os impérios do Espírito Santo, a Renascinha, estas casas com a coruazenha lá. E é tudo feito por ti? Sim, tudo feito por mim, as joias, o trabalho de madeira, e todos os santéns lá dentro, fazes tudo por mim. Mas tu, esta é a tua profissão ou é o hobby? É criar essa ideia. Para fazer os impérios de ler, não são comer, são um bocadinho diferentes, mas é criar essa ideia. Pois, mas ganhas dinheiro com isto? Sim, sim. Já faz mais de 100 casas em cinco anos. Mas só fazes isto na vida? Não, durante o dia é ser bancário, é trabalhando um banco, sim. Ah, muito bem. Depois do banco, à noite está fazendo coisas de madeira e as joias. Como é que nasceu esta paixão, o artesanato? Desde que era pequenino, sempre gostava de botar coisas juntas e brincar com os brinquedos e comecei a criar e comecei a deixar os brinquedos e correr para a madeira. Muito bem. Mateu, a tua mãe é historiana, tu nasceste cá, nasceste cá. Vais aos Açores muitas vezes ou não? Já foi um ano passado, já foi uns anos. Minha mãe é das capelas e minha pai é da Godalto, tudo de São Miguel. E gostas dos Açores? Eu gosto imenso. Para o ano a gente vai para onde as quiseres. O que mais gostas dos Açores? Ah, a família, principalmente a família e o São Miguel é o número um para mim. Olha, Mateu, qual é a mensagem que deixas de ficar aqui aos teus amigos e à tua família? Oh, primeiro eu quero agradecer um pouco por falar comigo hoje e para ir para a festa e há muita coisa aqui para os jovens, para saber das nossas tradições. É muito importante para a gente saber essas coisas. Estou aqui porque gosto de vir cá participar nas festas e aceito o convite do Sr. Roberto e venho demonstrar os meus trabalhos. E como é que está o artesanato? O artesanato, algum está bem, outro não está muito bem. Porquê é que está a dizer que está bem um e outro? O mais antigo, que tem mais valor, é o que menos se vende. Ah é? Privas, rendas, é o que menos se vende, infelizmente. Então mas diga-me, aqui as pessoas, os imigrantes, perguntam, questionam o que é que compram mais, o que é que gostam mais? Eles sim, se gostam, compram. Nossos imigrantes, mais o que é tradições, por exemplo, alguns bordados eles gostam ainda, outros não, depende, depende do gosto de cada pessoa. Como é que está o negócio, salvo seja, como é que está? Mais ou menos. Mais ou menos. Não resisto. Como é que nasceu a sua paixão pelo artesanato? Olha, aos 11 anos comecei e nunca mais parei. Comecei a gostar de bordados, de agulhas, de tudo e nunca mais parei. Inovando. Mas só faz isto na vida? Não, eu sou formadora e tive um ateliê de alta costura e bordados e artesanato. Muito bem, uma mensagem para os amigos e família. Um grande abraço para todos, muitos beijinhos e cá estamos, com saúde. Estou aqui porque convido o Sr. Roberto Medeiros, agradeço muito a ele, no meu nome e em nome de nós todos que estamos aqui presentes. Já faço isso há alguns anos, em convívio dele. Se faz isto há alguns anos, como é que tem decorrido? Nota que ano após ano as coisas estão melhores ou não? De onde para ano a gente não está melhor, de onde para ano, mas como é que gosto de conviver com as pessoas, para mim está sempre bom. Está sempre bom. Já percebi que as vendas diminuíram. Um bocadinho, um bocadinho. Mas qual é a razão? A razão, por exemplo, em São Miguel e Faça a Feira do São de Cristo, há muitos workshops, muita pessoa já se envolve a fazer as coisas e isto mexe um bocadinho connosco, mas pronto, está bom. Convivemos com as pessoas, estamos aqui com as pessoas e adoro fazer o que é fácil e é sempre bom fazer o que a gente gosta. Apesar das vendas terem diminuído, mas o que é que ainda consegue vender mais? As bandeiras do Espírito Santo, as pequeninas que eu tenho aqui, algumas com as imagens de Nossa Senhora de Fátima, quando eu venho para o Canadá, tenho que levar as imagens de São de Cristo, quando eu venho capinhas de São de Cristo com as imagens, vende-se muito bem. E não posso-me queixar do meu negócio, não posso-me queixar. Uma mensagem para os amigos e família? A mensagem para os meus amigos, principalmente para as pessoas que estão aqui presentes, para os firmadores. Um grande abraço de São Miguel que vem de lá terça-feira e estava pronto outra vez aí. Se fosse para fazer feira ou sem feira, obrigado à Nossa Sata que também ajuda-nos muito. E obrigado a todos e para os meus amigos, um grande abraço do tamanho do mundo. E tudo de bom para eles e para nós todos aqui e venham à festa, todos os que puderem, porque aqui há português, há língua portuguesa, aqui neste momento não há americano, já tudo é português. Mesmo que sejam nascidos aqui na terra, todos eles falem português. Este ano, com a nossa vinda do nosso bispo, foi uma maravilha, a nossa banda, a nosso convívio, o nosso grupo dos curisques também foi muito bonito. Vivo uma salma de palmas, um abraço para eles. Sejam sempre bem-vindos e nós lá também sejamos sempre bem-recebidos, como a gente recebeu-lhes aqui de braços abertos. Gostei muito de estar conosco, não o conheço, mas tive o prazer de dar um grande abraço. O coordenador, o presidente, não sei o que é que se chama um grande homem que ele é, porque ele é, para trazer um grupo, como eu lhe trouxe, não é fácil. Porque nós temos três filhos, eu vejo o meu caso que tem três filhos, e para manter os filhos, três filhos em linha, é muito trabalho. Eu lhe trouxe muitos filhos consigo. É muito doloroso e muito trabalhoso. Boa tarde para todos e obrigada pela sua reportagem. E que todos que me conhecem, que gostem, se houve alguma falhança, paciência. Estou aqui a convite do Sr. Roberto Medeiros. Por causa, eu já faço artesanato desde a idade de 10 anos, mas eu não fiz nos Açores, fazia muita feira aqui, mas em linguagens americanos. E depois o Sr. Roberto convidou-me para vir, então, enfim, já estou aqui já há uns 6 anos a fazer juntamente com ele. Diga-me uma coisa, como é que está o artesanato? Está bom. Vende-se bem? Mais ou menos, depende. Mas eu adoro fazer artesanato, muita coisa em crochê, faço vestidinhos de criança, sapatinhos. O que é essa sua paixão pelo artesanato? Porque eu fiquei em casa fora do trabalho e já estou há 10 anos em casa e depois, para me entreter, eu faço artesanato. Ah, muito bem. E lucros? Há lucros? Ah, não vou dizer que dai-me grandes lucros, porque isso é uma coisa só mais para... Passar o tempo, não é? Passar o tempo. Agora, muito bem, peço-lhe uma mensagem para os seus amigos ou família. Eu desejo a todos, e se eu preocupo aos Açores, eu desejo a todos um bom dia de festa aqui, à minha família de cá e de lá dos Açores, na terceira, tenho primos e tios, se eles virem a mim, desejo um abraço e um beijo muito grande. Olha, estou cá, é o segundo ano que venho participar neste evento, a convite do Sr. Roberto Medeiros. O ano passado foi fascinante, quis repetir este ano também a convite dele, e estou cá, venho do Porto de propósito. Ah, muito bem. E as vendas, como é que estão? Muito bem. Correram muito bem o ano passado e estão a correr muito bem este ano. Eu trabalho com cortiça, é tudo feito por mim, desde que só compro a matéria-prima e acho que aqui os Estados Unidos gostam da nossa cortiça portuguesa. Como é a sua paixão pela cortiça? Quando é que começou? Ah, já para há uns sete anos. O que é que começou? Começou porque sempre gostei de artes, eu tenho curso de artes, eu tenho curso de modelismo e estilismo, comecei a fazer bijuteria, o couro, depois, olha, a cortiça, é natural. Então, é positiva a sua vinda cá, a Cano de Parque, a esta festa do Espírito Santo? Muito positiva. Adoro este sítio. Muito bem. É para repetir. Muito bem. Uma mensagem para os seus amigos e família. Olha que visitem esta feira, e tudo de bom que lhes aconteça na vida. E um bem-haja a todos. Por que artesã? Já venho de família. Já venho da minha bisavó, fazia muitos pontinhos e dedicava-se ao Espírito Santo. Minha avó, minha tia, também irmã dela, que já faleceram, infelizmente, mas deixaram-me em semoção, dizia enorme, desde pequenina. Estava uns anos adormecido e depois, com os meus problemas de saúde, eu recomecei, e dediquei, e ofereci as minhas mãos. Tenho desenvolvido certos dons que o Espírito Santo me vai ajudar a criar coisas novas. E então, este ano, apostei muito nas rodomas, nas mangas de vidro de vinho de Espírito Santo. Quer dizer que compra o material e trabalha? É a Rosa que trabalha? Sim, sim. Modifica à minha maneira, assim, ver coriante. Estão as vendas? Estão bem? Estão bom. É dinheiro que eu não tenha. Tudo que vem é bem-vindo. Não podemos a esmerecer. É um dia melhor do que o ano. É verdade. Isto é um hobby? Ou é apenas... Ou é uma ocupação de... Por acaso, eu estive em casa há 16 anos por motivos de saúde. Doenças que eu tinha. E estava complicado. Depressão também era a maior causa. Mas, em março, no dia 8 de março, comecei a trabalhar após 16 anos em casa, como eu disse. E então... Mas isto já fazia uns aninhos. Já é o quarto ano que eu estou cá, aqui no Canady Park. E sempre dedicada ao Espírito Santo. E é benéfico a sua presença aqui? Gosta de estar aqui na... Gosto muito do convívio. A equipe é fantástica. Os meus colegas aqui de artesões são muito fantásticos. E a gente ajuda-se muito amantes. Quando eu preciso de ajuda, a gente lá está pronto já a recorrer. Só eu gosto. Isso é que são os amigos, não é? Sim, sim. Os verdadeiros amigos. Muito bem. Uma mensagem para a família ou para os amigos? Que o Duvinho Espírito Santo ajude, abençoe e proteja todas as nossas famílias espalhadas por todo o mundo. Um bem-haja. Um beijinho muito especial da Rosinha. O senhor de Zon já há uns 20 ou 30 anos, que gosto disso e faço isso. Comecei numa brincadeira, mas depois isso está de cá dentro e o senhor de Zon já há 20 ou 30 anos. E tivemos em todas as festas, pelo intermédio do senhor Roberto Medeiros da Lagoa, da Alba de Pó, e já tivemos no Mississauga, enfim, em vários sitos. Como é que está o artesanato? Como é que está o artesanato? Está bem. Há pessoas que dizem que está bom, mais ou menos. Tudo depende. Depende do tamanho das festas, depende do local que a gente vá. Mas, em geral, para mim, o artesanato está bom. Vou-lhe fazer uma pergunta. Porquê a paixão pelos carros de bois, os cavalos, porquê? Tem-se alguma razão específica? Bom, razão específica não, mas fui, digamos, criado com isto lá. Esse é o natural de Bagua Torta, a família do Lourenço, a Vila Franca, mas na outra, e lá havia os carros de bois, havia as carroças, enfim, e fui criado com isso e gostei de fazer isso e continuo a fazer assim. Mas há quantos anos? Repita-me lá, há quantos anos é que faz isso? Eu faço isso já há anos de 89, já há uns 20 anos, 20 anos. Uma vida, uma vida. É uma vida, é. E, habitualmente, vai aos Açores fazer a exposição? Infelizmente, não. Tenho ido para os lados, mas tenho lá a família, um primo, mas acompanho sempre o programa, enfim, tenho dentro dos Açores, cá dentro, cá fora, dentro dos Açores. Muito obrigado. Ora, uma mensagem, então, para os seus amigos e família. Olha, que eles se encontrem de saúde bem e que eu sei que hoje em dia os Açores é uma América, que eles aproveitem e que os muitos Açorianos que estão aqui, que vêm lá ver os Açores, que agora que é os Açores, é uma beleza. E muito obrigado e o seu programa continua sempre, porque é muito importante para nós cá. Obrigado.